Diretora Geral para a Estação Saúde, Odete Viegas, atua a declaração NE, a FUN participa em encontro e equipa a gestão de risco e a centro convenções de lei. Odete explica que a equipa saúde não me responsabiliza para paciente e refere, fotiona a amostra, ou de raloteste, e a Laboratório Nacional Saúde, ou de ratene, resultado, ou se teste e refere. Os passageiros irem à rua desenvolvem sintomas e mudam para o Hospital Nacional de Valadares, para ter isolamento. O quarto de rua está em casa, e o quarto de rua está na neve. Até o público, até o público, até a carantina. Durante a carantina, os passageiros recebem sintomas, e se manas que meia. Quando retorno os sintomas que se manas meia, e também, o hospital, e a FATEM, e o tempo, agora, e o espaço da rua, e também, e a saia que era a amostra. A saia que era a amostra, para e também, e a resultado positivo e negativo. Por enquanto, graças a Deus, e o positivo, e a FATEM, mas, e também, se dá o texto, e a gente, e a gente, e o tempo, e a gente vai saber, e a gente vai saber negativo, e testos se saem, os resultados se saem da banca para a rua, até espera que a gente tenha negativo na FATIN. O Ministério da Saúde é um plano atuar o testo em uma sala para ser um processo para reforçar a capacidade do laboratório União, se fazer a discussão. Doer dados do Ministério da Saúde, o total é uma atuar a quarentena e a FATIN-Sanoura-Signan inclui a auto-quarantena. A moto criou nida resim, no Rússia não me refere, é uma atuar a resim, mas consegue passar tempo quarentena durante o Rússia-Signan no Filaunabauma. Sida Le Fatima, Jacinto Fuka, GMN.